Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que pode ser configurado na Binance. Meus amigos especialistas em segurança cibernética identificaram e divulgaram a crescente popularidade de pishing de airdrop entre golpistas de criptomoedas e tokens não fungíveis em NFT. Para quem não sabe, airdrops servem como uma ferramenta de marketing essencial para projetos de criptomoedas que envolvem o envio gratuito de tokens de criptomoedas ou NFTs para promover a conscientização entre os investidores. No entanto, um novo relatório divulgado pela Malware's Byte Labs destacou um aumento alarmante nas tentativas de pishing de airdrop, à medida que os golpistas tentam lucrar com o hype em torno da coleção NFT relacionada ao board de APH Club da Yuga Labs. A Malware Byte registrou que as táticas de pishing mais comuns envolvem o uso de sites fraudulentos que se apresentam como uma das plataformas legítimas, acrescentando que os macacos são, é claro, a atração mais popular da cidade no que diz respeito ao pishing de airdrop. O relatório reconheceu o crescente interesse dos fraudulentos em pishing com o tema de macacos, citando a variedade de páginas falsas que existem refletindo isso. Essa captura de tela, por exemplo, mostra uma tentativa de pishing em que os golpistas criaram um site pedindo aos visitantes que reivindicassem até 10 NFTs Bull e Ape. No entanto, semelhante a qualquer outro site de pishing, quando um usuário tenta reivindicar a oferta aparentemente lucrativa, ele solicita uma variedade de frases de senha e recuperação. Além disso, a Malware Byte também alerta sobre o aumento do pishing de airdrop, Connect Your Wallet, em que contas do Twitter com muitos seguidores se apresentam como projetos populares, como o projeto Mombirds, que oferece airdrops de NFT. À medida que a comunidade cripto percebe e denuncia esses golpes, os fraudadores tentam desativar as respostas de seus tweets para evitarem serem expostos. Nesse caso, a conta oficial verificada do Mombirds alertou sobre os impostores. O conselho da Malware Byte ressoa com recomendações gerais de segurança de não dizer sim a tudo o que um site pede. Como concorrente apontado no relatório da Malware Byte, o hype em torno dos NFTs da Yuga Labs é real. O último lançamento das NFTs, Zoderdeen, que viu cada pedaço de terra digital vendido por 305 EpoCoin, testemunhou uma venda instantânea. Inclusive, a venda resultou em um aumento sem precedentes, mas momentâneo nas taxas de gás éter. Citando alguns dos problemas relacionados ao uso do éter durante o lançamento do NFT, o Yuga Labs anunciou a necessidade da EpoCoin migrar para sua própria cadeia para escalar adequadamente. E bom pessoal, essa notícia é válida pela razão de que se você começar a conceder permissões ou assinar transações de qualquer site que você entra, uma hora ou outra a sua carteira vai aparecer sem fundos. Muito cuidado com esses drops super valiosos, inclusive com remetentes não oficiais. Como eu costumo dizer, a tecnologia evolui todos os dias, mas a malandragem também. Tchau! Tchau! Tchau!